Sou Angela de Brasília. Meu diagnóstico, uma protusão na cervical, uma hérnia extrusa na lumbar e uma crise de ciático que me deixou de cama por 11 dias. Como a maioria, eu fiz inúmeras sessões de fisioterapia, RPG, pilates, que apenas amenizavam as dores. Mas, não resolvi. Um dia, eu recebi um e-mail da Tatiana Gibrael falando do workshop da Kelly Lemos, Movimento Inteligente. Fiquei curiosa, entrei no YouTube, vi alguns vídeos, fiz alguns exercícios e, para minha surpresa, as minhas dores diminuíram. Fiquei encantada. Me inscrevi no workshop. Fiz todas as aulas. Me inscrevi no curso. E, hoje, sou uma outra pessoa. Há duas semanas, retomei minhas aulas de dança. Estou fazendo academia. Mudei hábitos. E meu próximo desafio vai ser correr 5 quilômetros. Eu só tenho que agradecer a esse anjo, chamado Kelly Lemos. Obrigada. Obrigado.